A cidade de Timon inicia a imunização das pessoas com idade superior a 35 anos ou do público com idade maior do que 18 anos que possuam comorbidades, sejam pessoas com deficiência ou trabalhadores da educação. O município já aplicou mais de 80 mil doses. Isso corresponde a 50% da população elegível para receber a vacina. Seis pontos de vacinação funcionarão durante toda a semana. A expectativa é imunizar de 3 a 4 mil pessoas. Timon fica situada ao lado de Teresina, que é a capital do Piauí e está com a imunização atrasada em relação à cidade maranhense. Com a imunização de pessoas a partir de 40 anos de idade. De Timon, Liana Paiva. Em Mato Grosso do Sul, a população já tem acesso à justiça utilizando as vantagens do projeto Juízo 100% Digital, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Cinco varas jurídicas do Estado estão disponíveis para realizar todas as etapas dos processos por meio eletrônico. O projeto foi implantado no Estado no final de 2020, assegurando os protocolos de biossegurança exigidos pela pandemia. A gente vai ter uma vantagem de custo, a pessoa não precisa se deslocar ao Poder Judiciário. Vantagem de agilidade nesse meio, nesse mundo de agilidade que nós estamos. A pessoa faz todos os atos de sua casa. E a facilidade, porque é muito fácil, é muito intuitivo participar do atendimento ou das audiências. A escolha pelo método totalmente digital também pode ser feita com processos em andamento. Basta a parte, fazer a opção no processo, cadastrar meios de comunicação válidos, normalmente é um telefone e um e-mail, para que também as citações, intimações e notificações do processo sejam feitas de maneira virtual. O projeto vai ser analisado daqui a um ano. A adesão ainda é baixa, mas para ele, essa é a nova faceta do Judiciário. Os meios de comunicação estão se alterando diariamente. E o Judiciário está se adequando a isso, trazendo uma resposta que tende a ser muito efetiva e com resultado útil para a parte. Mais informações às nove da noite no Jornal da Cultura. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gislane Leite.